Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Beleza galera, mais um vídeo aqui. Tô aqui com um motor de arranque aí pessoal do Gol Geração 3. Serve também pro Gol Geração 2 aí, o Gol Bola. E outros carros aí também né pessoal. Nesse caso aqui, às vezes ia virar a chave, o painel só piscava, não dava partida. Ou então, às vezes quando funcionava, virava bastante pesado o motor do carro. Se estiver passando por isso aí pessoal, o carro de vocês tiver com esses sintomas, pode ser ir ao porta-escova. Se você reparar, esse lado de cá ainda tá um pouco mais de meia-vida aí. Mas essas duas aqui, já tá bem gasta, chegou no final ali. Outra coisa pessoal, importante aqui, questão de água pessoal. Tá vendo essa parte laranjada? Isso aqui é onde pegou água. O que que é importante? Esse carro aqui, por exemplo, ele tem o motor de arranque ali mais embaixo. Então qualquer água que você, posto de água que você passa correndo aí, ou se tiver muito alta água, vai pegar nele. E serve também para os outros carros aí. Não é bom. Então você tá passando em alta velocidade aí, é imposta de água aí por causa disso aí. Às vezes respinga no motor de arranque. E alguns carros também respinga no alternador ali. Então vai causando esses ferrugem aqui. E quando o motor começa a pesar na partida, que não for que os carros vão gastar, vai ser isso aqui. Ela trava aqui a mola, o ferrugem não deixa a mola andar. Então não dá o contato aqui no coletor aqui do induzido aí do arranque. Beleza pessoal? Fica essa dica aí. Gostou do vídeo aí? Deu like. Se inscreva no canal que não for inscrito. E tamo junto pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!